Boa tarde, o Sinti Saúde está aqui na Cozinha Comunitária do Movimento População de Rua para fazer a entrega dos alimentos que foram arrecadados no último ato, fora Bolsonaro, que aconteceu no dia 2 de outubro, aqui em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Nós fizemos uma campanha para que as pessoas que aderissem ao ato pudessem levar o seu quilo de alimento nessa ação de solidariedade. Então a Cozinha Comunitária do Movimento Pop Rua foi uma das cozinhas que foi contemplada aí com a ação e eu gostaria de agradecer a todas e todos que com a sua solidariedade levou o seu quilo de alimento no ato e que nós possamos contar com mais ações nesse sentido para que mais cozinhas, mais comunidades que concretizem essa ação para que as pessoas possam preparar as comidas e levar para aquelas pessoas que estão passando fome aqui em Curitiba. Primeiramente, eu quero agradecer por esse ato que teve aqui fora Bolsonaro, vocês doaram essa comida aqui para a cozinha, é muito importante porque tem muita gente na rua, nessa hora agora, na chuva, e a gente já foi as marmitas lá para a praça. Então é um ato muito importante que vocês fizeram para nós, nós que moramos na rua, no meu caso já, que já foi ex-morador de rua, a gente agradece muito esse ato que vocês fizeram por nós e muito obrigado.